Muito bem, seja bem-vindo ao canal Douglas e Projeto Informática E hoje eu tenho uma reclamação pra você, Acer Porque um trabalho é melhor no projeto, Acer Não faz isso comigo Mas como técnico você tem muita dificuldade Olha o que acontece Tem que colocar um pente novo de memória nessa máquina aqui Desse modelo aqui, ó Cadê, cadê, cadê É o modelo E5 Vamos colocar no lugar onde a luz bate legal Aqui E5 57154MC A tela dele é de 15 O que acontece Acrescentar um pente de memória Tem que desmontar o notebook todo Porque aqui por baixo ele não tem uma tampa Aqui, ó Ele é todo fechado por baixo Tem que ser aberto por cima E quando você abre por cima A memória não tá aqui Você tem que arrancar tudo Arrancar a placa-mãe fora Pra fazer uma manutenção Ou pra, no caso igual a esse aqui Colocar mais uma memória Entendeu Que não é uma coisa de engenharia bem projetada Porque embaixo aqui, ó Era pra ter entrada e não tem, né Olha lá Agora eu coloquei o pente Vou ter que testar Se no futuro der algum mau contato Tem que desmontar o notebook inteiro Entendeu Isso dificulta pra todo mundo Pros técnicos Tem que cobrar um pouco mais caro dos clientes Então, Acer Por favor Não faz isso comigo Vamos trabalhar melhor esses projetinhos aí Vamos deixar uma entrada Por exemplo, pra trocar o HD Eu tenho que tirar a tampa toda de cima Olha a dificuldade aqui, ó Olha o tamanho disso Ou muda Já que tem que tirar a tampa toda Coloca o suporte aqui da memória aqui Em cima Ou igual os outros notebook Agora vem com a tampa aqui embaixo Aqui, ó Você tira a memória Você tira o HD Faz tudo por aqui Esse é o meu vídeo de hoje Na Acer Esperamos aí Novos projetos Um pouco melhor Nos notebooks Tem muita qualidade Mas esse aqui de projeto Vou te contar, viu Complicado de trabalhar, hein Não se esqueça de se inscrever no canal Obrigado por ter visto esse vídeo até aqui Vai ficar mais dois vídeos Na descrição aí desse vídeo aí No final Um cardzinho Que você vai clicar E não se esquece de acessar o site aí Tá com bastante novidades Beleza? A gente se vê no próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri